Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade nas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Nesse momento em que estamos observando aqui na obra No Invisível, no capítulo primeiro, em que ele vem nos falar da ciência espírita, sobre a questão da possibilidade de uma alma atuar sobre a outra alma e fala-nos ela do estado de morimbundos. E nós, no programa passado, falamos disto. É um fato, assim, mais do que notório, criaturas doentes que chegam para dar avisos, recados, até pedidos. Até pedidos são feitos. E depois nós vimos a constatação dessa realidade, que não foi uma alucinação, não foi um ato da imaginação, mas foi um fato concreto. E conversávamos também, no final do programa passado, quanto à utilização dessa possibilidade anímica. O que é que é isso? É a possibilidade da alma. E como é que eu uso essa minha porção de desdobramento, essa minha possibilidade de desdobramento? Quais são os objetivos? São objetivos nobres? Eu estou ajudando o outro a crescer? Eu estou ajudando para o meu aprendizado, para o meu progresso, para a minha elevação? Então, a gente vai vendo que, em tudo, há o aspecto moral que precisa ser analisado. Nós não estamos encarnados para brincarmos de espiritualização, para brincarmos de evolução. Já temos um tanto de estudo, um tanto de maturidade, para analisarmos os elementos que a providência divina está nos oferecendo para a melhoria pessoal e, consequentemente, para a melhoria do ambiente em que estamos. São essas sementes de luz que nós temos que estar observando. E a possibilidade de exercermos de forma consciente, de utilizarmos de forma consciente essas possibilidades, esses detalhes da exteriorização nossa, é muito interessante. Então, ele cita muitos registros nos SANAI da Ciência Psíquica de Paris. O próprio Camilo Flamarion, no livro Desconhecidos Problems Psíquicos, ele fala muitos casos mesmo. É um livro muito bom, gente, para a gente ler. Ele traz fatos da coincidência da morte, que não é a simples alucinação. Não é a simples coincidência, fatos constatados, e Flamarion com o cuidado que ele possuía, como aluno de ciência, de documentar esses fatos. E ele continua a dizer, León Denis, esses fenômenos foram constatados tão frequentemente, eles se apoiam em testemunhos tão numerosos e tão importantes, que sábios, de uma prudência excessiva, como o senhor Charles Richer, da Academia de Medicina de Paris, pôde dizer. Encontramos uma tal quantidade de fatos, impossíveis de explicar de outra forma, a não ser pela telepatia, que é preciso admitir uma ação à distância. O fato parece provado e absolutamente provado. Então, porque contra fatos não há argumentos, não é, amigos? A gente pode, pela nossa posição vaidosa, presunçosa, achar que não é assim, achar que não pode, que é impossível. Mas no momento em que começamos a vivenciar e que vemos os fatos acontecendo, com certeza a gente não pode partir para um outro campo, né? E ele continua. Nesses fenômenos, já encontramos uma demonstração positiva da independência da alma. Com efeito, se a inteligência fosse uma propriedade da matéria e defeito se extinguir com a morte, não se poderia explicar como, no momento em que o corpo se abate, em que o organismo deixa de funcionar, essa inteligência se manifesta, às vezes, como intensidade mais viva, com uma recrudescência de atividade. E aí, o corpo está, muitas vezes, desencarnando, e o espírito está ativo, está ativo. E vamos observando, amigos, a beleza da doutrina espírita, quando ela nos ensina que essa hora é a hora da prece. É a hora da prece, tanto para aquele que está indo, em que está vendo que o seu corpo não vai mais responder, quanto daquele que está perto de si, daquele que está perto de quem está indo. Nós, assim, bem assistimos o momento, o movimento da desencarnação, tanto de papai, quanto de uma outra parenta, muito querida. E aí, a gente procurou o quê? Sossegá-la. Naquelas questões que nós sabíamos, isso falando da tia, né? Que nós sabíamos que ela estava preocupada com algumas questões. E a gente foi dando notícia, e é interessante que, à medida que a gente foi dando notícia, o desejo dela falar, de se expressar, tudo isso, ela foi acalmando. Como a dizer assim, vai ficar tudo bem, tia. Pode deixar as condições sendo providenciadas. A senhora se organizou, a senhora soube passar para nós a vontade, direitinho. E a gente, assim, vai se organizando, e permitindo que o outro também se organize, se tranquilize para a nova fase. Porque é uma fase nova. Agora, quanto ao redor desse paciente, começa a haver a indignação, começa a haver o sistema nervoso abalado, a criatura fica querendo resposta, resultado, de uma forma, muitas vezes, até intransigente, inconsequente. O que acontece? O campo vibratório fica agitado, a criatura começa a ficar bem agitada, e essa agitação vai causando uma grande agonia, porque o corpo não tem mais condições de responder. Mas o espírito está ativo. E já sei até do caso de uma criatura que estava nessa impossibilidade de falar, e um médium, muito amigo, foi e ficou em prece junto à criatura. Em prece, ele foi captando o pensamento, o que a pessoa estava falando. E a filha foi anotando. E a filha foi anotando. E é interessante que o médium foi falando assim, de uma forma natural, sem se preocupar com a coerência. E quando ele acabou, ele falou assim, mas peraí, mas o que tem isso aí a ver com a outra? Porque, na verdade, a senhorinha, ela falou de uma forma cifrada, né? Ela era muito desconfiada, muito zelosa, lá para as suas questões materiais. Então, ela falou de uma forma que a filha iria entender. Mas sei lá o que aquela pessoa poderia fazer com a informação. Ela não tinha grande intimidade com o médium, mas com a filha, sim. Então, ela falou cifrado. E para o médium, aquilo não tinha sentido. Mas para a filha, fazia todo sentido. E após aquele momento, né? Foi feita uma prece e a senhorinha desencarnou com toda a tranquilidade do coração. Olha que interessante, né? Então, até a gente está vendo que a prece, o exercício da pacificação sempre vai ajudar. Sempre vai ajudar. Sempre. Mas a inquietação, a curiosidade desmedida, a agitação não vai ser boa para ninguém. E aí, continua a Leandrini a nos falar assim. O escado de lucidez, de clarividência, de previsão do futuro, são frequentes nos morimbundos. Nesses casos, o desprendimento do envoltório abre ao espírito um novo campo de percepção. A alma se revela no momento da morte com faculdades, qualidades superiores àquelas que possuía na vida normal. É preciso ver aí uma prova de que a nossa personalidade psíquica não é uma resultante do organismo, estreitamente ligada a ele, mas que goza de uma vida própria, diferente da do corpo, sendo este para ela muito mais uma prisão temporária e um obstáculo. Então, a cada momento, meus amigos, a doutrina, os espíritos, esses perfeitores como Leandrini nos colocam para pensar na nossa existência real, na nossa individualidade, somos espíritos imortais. estamos utilizando de um corpo para que a gente não se perca na ilusão do que eu sou um corpo. E o corpo, ele está sujeito a uma decomposição, ao desenvolvimento, a uma fatalidade que é a desencarnação. Vamos pensar nisso? O corpo vai desencarnar. O corpo vai desencarnar, não, desculpe. O corpo vai morrer, vai perecer, vai acabar. Então, se eu só dou atenção ao corpo, na verdade, eu vou sofrer muito com essa dissociação, dissociação das moléculas, da matéria. Mas, se eu começo a pensar que eu sou espírito imortal, então, eu vou pensar nas virtudes que eu preciso adquirir, até nos hábitos, meus amigos. Alguns de nós temos os nossos hábitos totalmente ligados à vida material e à nossa vida espiritual. Nós fazemos parte de uma grande família, a família da Rádio Rio de Janeiro, a fraternidade, a família espírita. Então, nesse último, no começo da semana, no domingo, estávamos lá com a nossa mãezinha. e a nossa mãezinha estava lúcida. Então, estava eu, o meu irmão, a minha irmã. Então, nós três conversando. E a mamãe falou assim, pois é, a gente reza, eu peço muito a Deus que eu possa voltar assim, sem grandes acidentes, que eu possa ir embora junto com a minha família, com os meus filhos, aí eu vou muito bem. Aí o meu irmão virou para a minha outra irmã, ele virou para mim, falou assim, olha só do que ela está falando. Aí, aí a minha irmã falou assim, mãe, mas a senhora ainda vai ter um bom tempinho aqui com a gente. Falei assim, é, mamãe, a gente vai ter no tempo que Deus nos dá, mas é importante a gente ter essa consciência mesmo, das belezas que Deus pode permitir a cada um de nós. É claro que eles não gostaram muito, mas ela já está tendo essa antevisão, né? Meu pai já apareceu para ela e falou assim, Dalsina, aqui é muito melhor do que aí. Vem para cá. Então, ela já está tendo toda essa percepção da vida espiritual. E aí, nesse momento, ah, mas aí eu quero que ela vá, não é que se queira que a criatura vá. Claro que a gente quer é muito gostoso, né? Ter a mãezinha, estar ali junta e tudo, mas nessa hora ela está tendo uma grande chance de pensar em vida espiritual, de refletir sobre a realidade espiritual, sobre a imortalidade. Então, a gente vai dando o quê? As gotinhas. É claro que a gente não vai a todo momento e está fazendo, mas quando for, não é isso que a gente faz, não. Mas vamos pegando as gotinhas e aí a gente vai falando, né? Sobre a importância do bem que se faz. ela tem muito hábito da oração, diariamente ora, inclusive, ela com o meu pai tinha um trato assim, quem desencarnar primeiro ora pelo outro, então isso era um trato, como se fosse uma ajuda de amor. Então ela tem o hábito da oração, tudo isso, então a gente incentiva isso, incentiva o bem, conta, traz algumas narrativas de vida espiritual, é claro que esse povo por ser médium, eles têm essa antevisão de tudo isso e a gente vai fazendo assim. E aí eu vi, não é que seja melhor ou pior, mas é que dependendo, como falamos no programa passado, da visão materialista ou não da vida, e muitas vezes a criatura é religiosa, mas tem uma visão materialista, um outro fato de uma amiga, de uma amiga, em que a pessoa que está sob os cuidados dela está quase desencarnando, mas não desencarna, por quê, gente? Ela não aguentaria a solidão. Então o que essa amiga faz? O que ela pode fazer? para fixar a pessoa, a vida material, ela faz. Então a televisão, naquelas questões desmateriais, sabe, é a questão da roupa, eu não estou falando que a gente não vai cuidar, não. É, é, mamãe, né, está sempre arrumadinha, ela tem um tipo de, de conjuntinho, que ela gosta de usar para estar em casa e tudo, né? Aí ali, a gente comprou várias cores, vários modelos daquele e ela está sempre assim de bem tomada, gerosinha e aí no dia da visita, no dia de visita, quase sempre a gente, nesse período, assim, uma vez por semana, é que a gente vai presencialmente, ela veste aquela roupinha nova e se arruma direitinho, não é isso que a gente está falando do cuidado. Mas é assim, a gente procurar elementos para chamar cada vez mais da pessoa, para se prender à vida material, não é uma boa preparação. Nesse caso, é, a mãezinha ainda não tem, assim, doença, não tem, não tem, interessante mesmo, até brinca com a gente com isso. Mas nesse caso que estou falando, a pessoa já está bem doente, muito adoentada mesmo, muito adoentada, mas a pessoa faz tudo para manter a criatura, assim, apegada às sensações da vida material. sabe, tem de tudo, de vida, comportamento, falas, músicas, né? Quando, na verdade, já podia estar sendo mostrado para a criatura a beleza da vida espiritual, falar da bondade de Deus, né? Não usar, às vezes, a prece, a oração, como intercessora para ser feita a minha vontade, mas na certeza de que a vontade de Deus é a melhor, seria excelente. Então, amigos, são essas situações que a gente pode, porque nenhum de nós sabe, se ter alguém que trabalhará na mão, na via da imortalidade, às vezes vai ser na contramão, mas se a gente trabalhar na nossa cabeça, que eu, eu estou usando o corpo, né? E que o corpo é uma prisão temporária, é um obstáculo, mas também ele é abençoado, porque através dele eu aprendo, né? Através dele eu estou me depurando, através dele eu estou tendo oportunidade de ter um contato com o bem, mas eu sou espírito e dedicar o meu pensamento para usar o corpo para a aquisição do espiritual, né? Como diz Paulo, plantar no corruptível, que é o corpo, para ressurgir no enem corruptível, que é o espírito, se eu começar a trabalhar isso ao longo da minha vida, ao longo do tempo, no momento da desencarnação, eu terei um elemento facilitador. A gente pode pensar um tanto nisso, né? Bem, amigos, estamos aqui pelas ondas queridas nesse jubileu de ouro da Rádio Rio de Janeiro no programa Conversando sobre a Mediunidade. E estamos estudando hoje o livro No Invisível no seu capítulo primeiro que fala sobre a ciência espírita. Esse livro é uma obra de Leão Deni e ele continua a nos falar assim. Essa demonstração se faz mais evidente ainda quando, após a morte, o espírito desencarnado pode encontrar no envoltório físico dos médiuns os elementos necessários para se materializar e tornar-se suscetível sobre a ação dos sentidos. e aí a materialização a gente tem inclusive na obra de André Luiz no livro Missionário da Luz um capítulo que fala sobre materialização e ele fala dos três elementos necessários o espírito que queira se materializar então vamos pensar sempre nessa ação da vontade do espírito ela é soberana então tem o espírito que quer se materializar tem o médium que possui esse fluido esse chamado fluido físico né fluido elétrico fluido magnético é o médium de efeitos físicos e tem também a colaboração da natureza os elementos da natureza que são propícios que vão ajudar nessa exteriorização na 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 recuperação do médium temos também assistência quando se está assistindo a uma reunião os que assistem a uma reunião é desse desse teor tem que ter uma preparação ele sabe tem a toda uma preparação a todo um cuidado e a todo um objetivo é na verdade essas reuniões elas são é é é importantes para pesquisa científica e para cura nunca esse tipo de reunião deveria ser feito para curiosidade ou para a finalidade finalidades monetárias financeiras em que a criatura quer é é angariar né angariar recursos monetários e até muitas vezes recursos de popularidade é muito sério isso né é muito sério porque é um fator santo e a gente então né vai vendo sempre a necessidade e nós que somos espíritas a doutrina espírita é uma doutrina cristã da nossa evangelização porque porque é esse contato com o evangelho de Jesus o sentimento nosso sendo sendo tocado e a validação através da compreensão da necessidade da mudança de uma postura e essa mudança de postura esse essa melhoria de comportamento não é para agradar não é para agradar a Deus a Jesus para receber isso aquilo aquilo outro não é para a gente se sentir bem é para a gente se sentir confortável porque a medida que eu me adequo a lei de Deus eu sou feliz é só isso então é para mim mesmo então eu vou começar a conduzir a mediunidade como um grande valor com uma grande alegria eu não preciso complicar as questões então é isso que ele vem dizendo né gente da consciência espiritual mesmo estando encarnado então o médium necessita trabalhar essa questão e ele vai dizendo então é dessa da materialização pode se constatar então com o auxílio de balanças munidas de aparelhos registratores que o corpo do médium perde uma parte do seu peso e a diferença se encontra na aparição materializada isso é muito lindo né e a gente vê os experimentadores trabalharem essa questão né eu falei do programa passado da médium Ana Prado no livro do doutor Nogueira de Faria o trabalho dos mortos é muito muito bem feito né o livro e que essa experimentação foi feita os companheiros antigos de um zap paladino esses médiums primeiros que foram assim muito testados na experimentação também passaram por essa mesma fase né o próprio Kate a Kate King né Florence Cook médium Kate King espírito com William Crookes também servindo para essa constatação e aí eu fico pensando meus amigos com todo respeito para aqueles companheiros que querem se lançar ao campo da pesquisa tudo bem né mas para alguns de nós que temos às vezes até um pouco tempo e uma direção da vida para outros aspectos que a gente possa parar e pensar um pouquinho né que tal aproveitarmos o esforço desses companheiros vamos pegar os livros vamos ler vamos estudar porque isso vai fortalecendo em nós essa consciência da imortalidade é isso temos ciência temos sim mas vamos tomar consciência da nossa imortalidade isso vai elevar nossa autoestima isso vai entender fazer com que a gente entenda o cuidado de Deus com cada um de nós o amor de Deus por cada um de nós e quando estou consciente desse cuidado e desse amor com certeza a minha caminhada vai ser mais ampla porque a minha visão vai se ampliar eu vou sentir um fortalecimento moral diante das minhas dores dos meus desafios porque eu sei que eu estou crescendo eu sei que eu estou evoluindo eu sei que tudo é transitório até que eu aprenda a eleger o bem como meta da minha vida esse é o trabalho da evangelização esse é o trabalho de Jesus nosso irmão maior junto a todos nós que fazemos parte desse rebanho muita paz Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia programa conversando sobre a mediunidade